Fora Jezabel Fora Jezabel Aqui você não tem vez Jezabel nesta igreja não tem vez Jezabel nesta igreja não tem vez Ela desvia o povo da verdade Só prega riquezas e prosperidade Ela é irreverente e tem falsa unção É pura, lascivia, é sedução Ela é perigosa, cuidado irmãos Fiquemos alerta em jejum e oração Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Não faz aliança com Jezabel Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Fora Jezabel Jezabel nesta igreja não tem chance O sangue de Jesus A vitória nos garante O anjo desta igreja não se corrompeu Aqui tem mulheres e homens de Deus Jezabel é astuta Se desprofetiza O espírito do engano na igreja fica Muitos por elas foram dominados Perderam o temor abraçando o pecado Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Não faz aliança com Jezabel Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Fora! Jezabel Fora! O teu lugar não é nesta igreja Fora! Fora! Em nome de Jesus Fora! Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Não faz aliança com Jezabel Esta igreja é santa e fiel Esta igreja é santa e fiel Fora! Jezabel 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 aqui não tem vez Fora Jezabel Em nome de Jesus Fora! 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 Jezabel Euzabel 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 Euzabel